Olá vizinhos, no vídeo anterior eu ensinei vocês aí a fazerem um requeijão cremoso, bem gostoso, feito em casa. Agora eu vou ensiná-los a fazer aquele pão na chapa com requeijão iguais ao de padaria. O meu nome é Manu e para essa receita vocês só vão precisar do requeijão que eu ensinei vocês a fazerem no vídeo anterior e uma frigideira e aquele pãozinho francês. Só isso, nada mais. Bom vizinhos, uma frigideira já aquecida, eu pego meu pão francês, fatio ele ao meio e bisunto bastante requeijão. Aqui não vai ter segredo. O único segredo é que a frigideira tem que estar devidamente aquecida. Vira ele ali ó, deixo ele cerca de 2 a 3 minutinhos até que ele forme essa crosta maravilhosa e tá pronto vizinhos. Ouçam só essa crocância. Sério, muito bom, muito rápido e bem prático, não é mesmo? E aí, o que vocês acharam dessa receita? Um beijão e até o próximo vídeo!